Amados irmãos e irmãs, participamos da grande, festiva, solene, celebração da festa de Santa Teresia do Menino Jesus, Padreira de Comarão. Uma alegria, depois da vivência de um novenário, celebrado, é com muito cuidado, com zelo, com fé, com dedicação. Chegamos a este grande dia da Padreira de Comarão, Santa Teresia do Menino Jesus. E aproveito para convidar todos e todas para a grande procissão de encerramento da festa de Santa Teresia de Comarão, Pernambuco, às 16 horas, encerrando com a celebração após a procissão. Venham todos participar, as crianças, os jovens, os idosos, povo de Deus, venham participar do encerramento da festa de Santa Teresia de Comarão. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresia do Menino Jesus, Ogai com nós. Santa Teresia do Menino Jesus, Ogai com nós.